Olá a todos, eu sou a Alice e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos no fim do mês de junho e por isso temos mais um vídeo de favoritos do mês. Os favoritos deste mês recaem muito sobre maquilhagem, essencialmente. Não sei porquê, mas foram os meus produtos preferidos. Nunca estou de cabelo liso, mas eu estou com estes cabelos bebés, sabem? Estão a dar cabo do meu juízo e então... Pisei o meu alisador para esticar e decidi esticar o meu cabelo. Não sei se gostam, se gostarem, botem um like para ficar a fazer. Antes de iniciar o vídeo, já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo meu, vocês serão notificados e poderão ser os primeiros a ver o meu vídeo. Entretanto, o sol está a ir e vir, hoje está um daqueles dias com sol e nuvens, então quando não há nuvens, isto está muito estourado, quando há nuvens, isto fica muito escuro. Portanto, eu espero que não haja grandes câmbios de luz aqui neste vídeo. Bem, mas chega de falar e vamos então dar início ao vídeo. Eu vou falar por grupo de produtos e vou começar com perfumes. Este mês eu conheci alguns perfumes, é um facto, mas houve dois, aliás três, mas só tenho aqui dois, que me despertaram muita atenção, são eles. Este aqui é um novo da Caudalie, que se chama Eau de Vain. Sério, eu não sei porque é que tento. O francês não é a minha praia. Eu não sei falar por não ser, mas pronto. É um perfume da Caudalie, que é super recente. E este perfume, para além de ser super fresquinho, que é muito homogêneo de perfumes, perfumes frescos, ele cheira a colónia. Não é aquele rabinho de bebê, que apesar de ser maravilhoso, não me apetece estar a cheirar aos 27 anos a rabinho de bebê, mas é uma espécie de colónia, é super fresco, não sei. Isto aqui foi mesmo amor ao primeiro cheiro. Adorei completamente, aliás, ainda não pus perfumes, aproveitar agora. É super fresquinho, acho que serve super bem para este verão, portanto, se tiverem a pensar a comprar um perfume, considerem este aqui. O segundo perfume é este aqui, da Emporio Armani. É um lançamento super recente, aliás, é uma gama de homem e mulher. Chama-se Because of You e tem todo um conceito muito a giro. Foi feito todo um trailer, com toda uma história, com personagens principais. Parece mesmo um trailer de um filme. Uma pessoa vê aquilo e fica com vontade de ver o resto do filme, mas não há. É só um trailer para apresentar estes dois perfumes. Também há a versão de homem, que é maravilhosa. Eu gostei mais, honestamente, do perfume de homem do que do perfume de mulher, mas já dei ao meu homem, portanto, não tenho aqui. Mas meninas, se estiverem a pensar, comprar um perfume para o vosso namorado, pai, amigo, primo, irmão, louca e se há. Este perfume, versão homem, é maravilhoso, mesmo. E a versão mulher também é ótima. É um bocadinho mais adocicado, não é tão fresquinho como este aqui que eu vos mostrei. Mas eu gostei mesmo e ainda não o tirei da embalagem, porque neste momento tenho quatro perfumes abertos e que estou a usar. Portanto, acho que vou ficar muito confusa se tiver mais um. Mas quando um daqueles acabar, é sem dúvida uma das escolhas. Por isso, também se tiverem a procura de um perfume, se forem mais de perfumes mais frutados, mais doces, este aqui, se calhar vocês gostam mais do que aquele que é mais fresquinho, mas eu gostei muito e, portanto, é um dos meus favoritos do mês também. Agora, mudando de grupo e para os cuidados de cabelo. Eu experimentei estes dois produtos novos deste mês, que são do Boticário. Eles são da gama Cuide-se Bem, que eu acho que é uma gama que ele já tem há anos, só que foi a primeira vez que eu utilizei produtos do Boticário, é um facto. E tenho aqui um spray de ondas, um salt spray, que é aquele que serve para fazer beach waves, aquelas ondas mesmo de verão. Isto aqui é um spray à base de sal, que ajuda muito a dar textura e também agarre às ondas que nós criamos. Eles têm o mesmo cheiro e cheira mesmo a cabelo lavado, cheira super bem. E tem uma grande vantagem, que é este spray difunde super bem. Sabem que às vezes há sprays que parece que direcionam muito para um lado. Este aqui é amplo, então difunde super bem pelo cabelo. Cheira super bem. Eu já utilizei em ondas também beach waves e gostei muito da sua performance. Não faço ideia quanto é que custa, mas já sabem que os links vão estar todos aqui em baixo. E gostei muito deste aqui. E este aqui é um protetor de calor, que tem exatamente as mesmas características em termos do spray, que é um bom difusor e também de cheiro. É maravilhoso. É um protetor de calor que precisamos sempre que utilizamos fontes de calor diretas no nosso cabelo. Secadores, chapas, ferros, modeladores, o que for. E pronto. Temos aqui este protetor de calor. Diz aqui que reduz o tempo de secagem e ainda tem ação antifreeze. Portanto, bônus. Por isso sim, experimentei e gostei. E agora o último grupo, que é make, que é sem dúvida o maior que eu tenho aqui para vos falar. Um dos meus grandes favoritos do mês. Eu já vos falei no meu haul de make-up dos Estados Unidos, mas não podia deixar de referir aqui. É esta paleta lindona, a Dinastasia Beverly Hills, a Modern Renaissance. Eu falei mais sobre ela no haul de make-up dos Estados Unidos, portanto vou deixar o link para vocês também verem mais ao detalhe. Mas basicamente, malta, é esta paleta lindona. Tem 14 sombras. Tem cores muito quentes, que eu acho que é maravilhoso agora para o verão. Vai ser sem dúvida a sombra que eu vou mais usar. Foi 42 dólares, não sei quanto é que isso é em euros, mas há de ser tipo 30 e muitos euros. E eu adoro a morte, já usei imenso. Aliás, estou com ela agora. Não sei se gastam, mas com isto vou dar. E pronto, são sombras essencialmente mate, mas ainda tem aqui umas 3 com brilho. E eu amo esta paleta. Outros também que eu comprei nos Estados Unidos, mas também não podia deixar de referir. É sem dúvida este iluminador lindão da Becca, que não há cá infelizmente. Também é aquela paleta não há cá, mas conseguem mandar via da internet. Eu não tinha nenhum iluminador em pó e queria mesmo. E portanto comprei este, que tem esta pigmentação lindona, malta. Veja. Ah. Que lindo. Malta, agora eu vou aproveitar, não é verdade? Não sei se dá para ver muito bem. Mas ele é maravilhoso. A sério, eu recomendo vivamente. E pronto, este custou 38 dólares. Não é barato, mas é daquelas coisas que, depende de mim, dura muito tempo. Porque eu vou estimá-lo muito bem. Outro grande favorito do mês, que também dispensa apresentações, já falei nele no InstaStory, já puse fotografia no Instagram, enfim. É este bonitão, Monsio Big. É uma máscara de pestanas maravilhosa. Maravilhosa, mesmo. É aquela que eu estou a utilizar agora. É da Lancome. É o mais recente lançamento deles. E esta máscara lindona. Pronto, é maravilhosa. Resulta super bem. Ela faz o trabalho todo sozinha. Mal preciso revirador de pestanas, se bem que obviamente põe apenas porque é força do hábito. Mas adoro esta nova máscara. Vinha também com um eyeliner e um pincel, uma espécie de lápide assim grosso para sobrancelhas. Esse lápide achei que era um bocadinho escuro demais para as minhas sobrancelhas, que eu sou leirinha. E o eyeliner parece literalmente uma caneta de filtro. É bom para fazer aquele bold eyeliner, se bem que eu ainda assim prefiro os mais fininhos, porque aqui na parte da frente é um bocadinho nada mais difícil, mas também é uma questão de hábito. Mas dos três, este aqui foi sem dúvida aquilo que eu mais gostei. Portanto, se verem à procura de uma boa máscara, apostem nesta. É sem dúvida uma excelente opção. Não é à prova de água. Por falar em eyeliner, o próximo produto é um eyeliner. Que surpresa. Este aqui é da NYX. Este aqui faz muito lembrar o da Kat Von D, que assim, tal como este aqui, super fininha, mesmo uma canetinha super fininha. Este é sem dúvida o tipo de eyeliners que eu gosto mais, apenas porque me dou melhor com eles. Permite-me ter um maior controle sobre o eyeliner. É super sharp. É daqueles que não dá para enganar-se, não fica logo tudo marcado. Isto é mesmo para a malta que já domina eyeliner. Mas muitas vezes vocês perguntam que outros eyeliners é que eu conheço. Este eu conheci este mês. É da NYX, como já vos disse. Epic Ink Liner Black Noir. E gostei imenso. Acho que é muito semelhante ao da Kat Von D. Se calhar aponta um bocadinho nada mais mole. A dela é um bocadinho mais firme. E daí tem imenso produto logo ao início. E isso é super fluidinho e por isso gostei bastante. Portanto, se quiserem um eyeliner, esta aqui também é uma boa opção. Se bem que a Kat Von D agora vem para Portugal, malta. Portanto, estamos todos felizes e contentes. Presumo que este seja muito mais barato. E por isso sim, é sem dúvida uma boa hipótese também. Outro preferido mês que eu estou a utilizar neste momento é este batom líquido mate da Sephora. Eu já tinha usado em alguns weekly vlogs e vocês se perguntaram muitas vezes que batom era este. Eu vi a primeira vez na Mia e imitei. Foi mesmo Copycat. Achei maravilhoso. Então fui a correr comprar. Este é recente porque eles antes não tinham uma variedade tão grande de batons líquidos de mate. E agora o leque está muito maior. Portanto, palminhas Sephora. Obrigada. Este aqui é o número 25. É daquela coleção deles básica de batons líquidos de mate. Estes batons que eles têm, temos que pôr mesmo com muito cuidado. Porque também é a mínima coisa, borra e fica too much. Eu não tenho batom para contornar os lábios. Portanto, eu demoro ainda algum tempo a pôr estes batons. Mas eles depois ficam maravilhosos, super confortáveis nos lábios. E tem esta cor maravilhosa que eu gosto muito. E portanto, já sabem, é o batom número 25. Outro produto que eu também fiquei a conhecer este mês, que não fazia ideia que isto aqui existia, pelo menos nestes formatos. Isto é da NYX e é um Lip Color Remover. Ou seja, isto serve para tirarmos o batom. Eu não sabia que existia produtos específicos para isto. Achei que um desmaquilhante normal fazia o trabalho. Mas isto aqui dá um jeitão em particular, exatamente para batons, como este que é liquidmático, temos de ser mega precisas. Porque já me aconteceu corrigir alguns cantos aqui com esta coisinha. Isto vem assim neste formato. Parece também tipo um batom. Mas isto vem com o produto. Eu usei como cotonete e limpei aqui à volta. E não borrou nada, portanto gostei. Mas eu diria que a sua função principal é mesmo para tirar tudo. Porque, por exemplo, estes batons com água micelar não saem tão bem. É preciso mesmo uma fonte de gordura, um óleo mesmo para tirar. E isto aqui ajuda nesse sentido. Portanto, gostei muito. Tenho usado. Acho que dá um jeitão, exatamente para aperfeiçoar aqui umas coisinhas. E por isso sim, é também um dos meus produtos preferidos do mês. E por último, o último produto favorito do mês é esta loção corporal para as pernas. Para... é tipo um body mist, mas em creme para as pernas. Para parecerem mais bronzeadas. Isto aqui é da Guerlain, daquela gama terracota. Isto aqui diz Flawless Legs Smoothing and Perfecting Lotion. Isto aqui não é um creme autobronzeador. Simplesmente, como vos falei, é mesmo como se fosse um body mist. Vão perceber? Ele fica assim... ele é assim muito douradinho. Não sei se há para perceber. Acho que era para pôr no braço, mas agora pôs. E pronto, e dá aquele tom mais bronzeado, estão a perceber? Eu usei isto agora para os últimos casamentos que tive. Últimos não, primeiros casamentos que tive. Que ainda me faltam oito. Pronto, eu agora não espalhei nada bem, até porque não é suposto pôr no braço. Mas era para vocês terem uma ideia. Como veem, fica um aspecto mais bronzeado. Isto aqui é mais indicado para as pernas e ajuda a torná-las também mais uniformes. E mais bronzeadas e mais bonitas. E portanto, eu acho que isto dá um jeitão agora para o verão. E em particular, no meu caso, para os casamentos. Diz aqui que também não transfere, o que é ótimo. Porque não queremos a nossa roupa toda manchada, não é verdade? E pronto, de uma maneira muito geral, gostei muito. É daqueles produtos práticos que dão um jeito. E portanto, sou mega fã desse produtinho de mal. E com isso, chegámos ao fim deste vídeo de favorita. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que este vídeo tenha sido útil. Que vos tenha dado a conhecer algum produto que vos tenha chamado a atenção. Se já tiveram experimentado algum destes produtos, deixem nos comentários. Eu também gosto de saber a vossa opinião sobre estes produtos que vos falei. Já sabem que eu vou deixar os links de todos os produtos que mencionei aqui em baixo na caixa de descrição. E se tiverem gostado deste vídeo, já sabem, não esqueçam de deixar o vosso gosto. De subscrever o canal, é muito importante para continuarmos a crescer. Estamos quase nos 90 mil, malta. E de resto, também já sabem que me encontram nas outras redes sociais. Os links também estão todos aqui em baixo. Por hoje é tudo. Temos despachados e vemos no próximo vídeo.